Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você elementais, magia elemental, como que você se conecta com esses seres maravilhosos relacionados aos quatro elementos. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links para o curso de rei que usou nível 1 e nível 2, Grimório de Afrodite, Som da Prosperidade, Som de Abúndia e os produtos de mesa posta sofisticá-la. Bom, também convido você a curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações e se tornar membro do nosso canal apoiando o nosso crescimento. Bom, gente, a magia elemental foi muito difundida ao longo dos milênios. Há muitos milênios já tem alguns pensadores, alguns magistas, já tinham essa questão de saber sobre os elementais, saber sobre magia elemental lá, desde o Egito Antigo, da Grécia Antiga, da Índia Antiga, do Japão, então muitas culturas, mas a magia elemental como nós a conhecemos, ela foi mais difundida ali a partir entre 1450, 1550, por alguns alquimistas, digamos assim, sendo que o mais famoso ficou sendo o Paracelso, que viveu entre 1493 e 1541. Ele teorizou sobre os seres chamados elementais ou compositas, compósitas, né? Algumas pessoas chamam de compositas, que foram associados a cada um dos quatro elementos principais. E falarei sobre esses elementais, falarei um pouquinho só, em breve, eu tenho certeza que você vai querer saber sobre cada um deles, né? Sobre como cultua cada um deles, sobre o que eles fazem, né? De uma forma mais detalhada. Então, nesse vídeo, é uma forma mais geral, vou falar sobre os quatro elementos e seus respectivos elementais principais. E, mais pra frente, caso você queira e coloque nos comentários, eu vou fazer um vídeo sobre cada um destes elementos, tá? Mas começando pelo elemento água, que é o elemento que rege as emoções, né? É o elemento da direção oeste e também da estação do inverno, né? Os elementais principais deste elemento são as ondinas, as sereias, muito conhecidas, né, gente? Existe, sim, a energia de sereia. Existe, tá? Não é só a historinha, não. Existe a energia da sereia, das sereias, no caso, né? E também as ninfas das águas, né? O elemento água, ele vai proporcionar o nosso equilíbrio emocional, a nossa purificação, a limpeza das energias indesejadas, né? Também vai trabalhar muito com o nosso perdão, o auto-perdão, a limpeza de traumas, a compaixão, enfim. Quando a pessoa fica com esse elemento em desequilíbrio, a pessoa pode ficar ali muito emotiva, pode ter uma sensibilidade super aflorada, pode iniciar um estágio ali de ultra-ansiedade, de depressão. Então, o elemento água, ele está totalmente correlacionado às nossas emoções. Os signos que são correlacionados à água, né, câncer, escorpião e peixes, evidentemente, né? Então, como que nós podemos, o que nós podemos ver, assim, de objetos, de coisas que possam nos conectar com o elemento água, por exemplo, num altar que nós possamos vir a fazer? Cálices, taças, copos, é, claro, gente, cheio, né? Vazio já representa, mas cheio com água de preferência, né? Búzios, adereços do mar, né, por exemplo, conchas, estrelas do mar e por aí vai. Perfumes, essências, também estão associadas ao elemento água, tá? Quando a gente fizer o vídeo mais pra frente, também vou trazer alguns outros detalhes sobre o elemento água. Conexão relacionada ao elemento água. Banho de mar, banho de cachoeira, banho de rio, né? Até banho no seu chuveiro mesmo, se você fizer um banho ali relaxante, banho na sua banheira, né? Um banho de ervas também, por que não, né? Ajuda aí a junção da terra com a água, mas ajuda, sim, você a se conectar com este elemento. Então, o próximo elemento é um elemento maravilhoso, eu tô até aqui com a camisa de um elemental deste elemento, que é o elemento terra, né? A direção norte, a estação é o outono, os elementais principais são os gnomos e os duendes. Existem uma infinidade de elementais da terra, muitos e muitos e muitos elementais do elemento terra. Mas os mais conhecidos são gnomos e duendes, tá? Principais cores verde e marrom, né? Eles vão reger ali no quê? A parte física, a nossa saúde, a nossa vitalidade, a nossa prosperidade, a fartura, a abundância. E pra você se conectar com a energia desse elemento, você pode trazer ali pra sua vida, fazer artesanato, né? Mexer com argila, abraçar uma árvore, pisar na terra, né? Aquele aterramento, né? Banho de ervas, como eu falei, é a junção da terra com a água, seria interessante. Itens pra você colocar no seu altar relacionado à energia do elemento terra. Flores, frutas, cristais, né? Sal, né? Qualquer tipo de plantinha ali também tá correlacionado a isso, ao elemento terra. Então, os signos de terra, evidentemente, que são... São touro, né? Virgem, né? E capricórnio, o pessoal que trabalha. Então, todos são signos de pessoas trabalhadoras, pessoas que fazem muita coisa ao mesmo tempo, né? E pessoas que vêm pra prosperar caso trabalhem bastante. E o próximo elemento, nós temos ali o elemento ar, né? Que é a direção leste, é a primavera. Os principais elementais são as fadas, os silfos e as sílfides. São maravilhosos. Fada existe sim, tá? Aquele pessoal que fala, ai, quando alguém fala que não acredita em fadas, uma fada morre besteira. As fadas existem sim, são fortíssimas, tá? Não vai achando que fada é aquele negócio que você vê em desenho, aquela coisa... Não mexa com uma fada se você não sabe mexer com fada. Pelo amor de céus! Fada... Não queira fada como inimiga, tá? E um dos elementais mais poderosos que tem é fada. Então, não se meta com fada se você não souber mexer, se você não tiver respeito, pelo menos, com a fada. Na inocência até vai, tudo bem. Agora, nunca cutuque uma fada com vara curta que ela vai acabar com você e com a vara, tá? Mas, enfim... O elemento ar, ele vai reger o quê? O plano mental, a criatividade, a inspiração, o conhecimento, a nossa sabedoria, né? Os signos associados ao ar e, evidentemente, libra, gêmeos e aquário. Então, para se conectar com o elemento ar, você pode acender incensos, né? Você pode cantar, compor, escrever, fazer exercícios de respiração, né? Coisas para você colocar no seu altar, de repente, no seu ambiente, para você se conectar com esse elemento ar também. Incenso, né? Já falei. Aromaterapia e também penas. As penas são uma boa representação para o elemento ar. Quem quiser foco em estudos, por exemplo, o elemento mais aconselhado para ser trabalhado com essa pessoa é o elemento ar, tá? Próximo elemento agora, por último, mas não menos importante, é o elemento fogo, né? O fogo, ele é maravilhoso, né, gente? Ele é bonito de se ver. Pena que ele destrói algumas coisas, né? E machuca se a gente encostar nele. Mas ele é uma coisa tão linda de se ver, né? Uma vela acesa é coisa linda, né? Bom, fogo, ele é da direção sul. Ele vai falar muito com o verão, né? A estação é o verão. Os elementais são as salamandras, os dragões e os vulcanos. Gente, dragão existe. E existem tipos de dragão, tá? Existem dragões positivos, né? Digamos assim, são esses dragões, não diria positivos exatamente, mas tem os dragões que costumam ajudar mais as pessoas. São os dragões mais orientais, né? Tem os dragões que você conhece pelas histórias mais relacionadas à Idade Média ali, que esses dragões eu diria que são mais para neutros, né? Não mexem muito com os humanos, mas também tem que saber mexer com eles. Poucos sabem, e existem dragões no sentido mais também negativo da expressão, que são seres um pouco mais densos energeticamente, tá? Mas são, sabendo trabalhar, são bons, são seres bons, são seres respeitáveis e extremamente poderosos, tá? Mas tem que saber mexer, né? Todo mundo, nem todos os magistas sabem mexer, quem virá quem não é magista. Mas enfim, o fogo vai ser correlacionado com a energia espiritual, com a energia da ação, da força, do poder, da conquista, né? É aquilo que a gente quer fazer acontecer. Conexão com o elemento fogo. Dançar, ficar suado em uma atividade física, gastar energias, correr, rasgar papel, amassar coisas, tá? Que vão para o lixo ali. Então você pode se conectar com o elemento fogo dessa forma. Não é para atacar fogo no lixo, não, tá? Não é para atacar fogo em nada, tá bom? Você pode acender vela, isso sim, mas nada de atacar fogo em nada. Não vai ser incendiário, não tá maluco, né? Mas enfim, elementos, aliás, signos relacionados ao elemento fogo. Ares, leão e sagitário, né? Velas, gente. As velas vão fazer com que você se conecte ao elemento fogo. Você pode colocar velas no seu altar, né? Se não puder acender vela na sua casa, muita gente não pode. Objetos da cor vermelha já representam bem o elemento fogo, tá? Gente, elementais existem, elementais são poderosíssimos. Tem alguns que falam, ah, mas eles são energias muito sutis, nós não sentimos besteira. Dá para sentir sim a energia deles. Ninguém vai incorporar com o elemental, tá bom? A gente tira, né, tem coisas aí que tem limite. Não se incorpora com o gnomo, ninguém recebe o gnomo, tá? A gente pode cultuar a energia do gnomo, trazer a energia do gnomo para a nossa vida. Isso pode. Tem gente, eu já vi, eu, por exemplo, já vi alguns elementais desses. Já vi alguns, não todos, mas alguns eu já vi. Existe a energia deles. Tem gente que fala, ah, mas só dá para ver o vulto, só dá para ver uma luzinha. Não, gente, dá para ver sim o elemental. Quem é um pouco mais afiado para isso consegue ver sim o elemental. Acredito até que se você tiver alguma experiência nesse sentido, coloque nos comentários para a gente saber se você já viu algum desses elementais, tá? Mas, geralmente, as pessoas podem sentir intuições, podem ver pequenas luzes, podem ter pequenas sensações, podem ver ali, de repente, uma pegada diferente. Se você tiver um quintal, pode ser uma pegada de um gnomo. Coisas podem sumir às vezes, né? Então, dá sim para sentir essa presença. E você pode fazer um altar para os elementais, os quatro elementos, como você também pode fazer um altar para cada um deles na sua casa, não tem problema algum. Você pode fazer, por exemplo, um altar... Eu quero, sei lá, foco nos estudos, foco na minha vida acadêmica e tudo mais. Posso fazer um altar para o elemento ar. E ali eu vou cultuar o quê? Energia das fadas, dos silfos, para me trazer justamente essa concentração. Ah, eu quero melhorar as minhas emoções, eu quero ter um autocontrole emocional. Faz um altar para o elemento água, cultua as sereias, as ninfas, as ondinas. Traz essa energia para a tua vida. Ah, eu quero mais prosperidade material, quero mais saúde física. Faz um altar ali para o elemento terra, bota os gnomos, os duendes, né? Seria interessante. E por aí vai, gente. Você tem que saber colocar, mas tudo com respeito. Caso você queira, coloca nos comentários que eu vou fazer vídeos sobre cada um desses elementos. E mais, sobre cada um dos elementais, tá? Eu vou fazer vídeos sobre cada um dos elementais, que eu acho que fica melhor. Um vídeo só sobre gnomos, um vídeo só sobre duendes, um vídeo só sobre fadas e por aí vai. Para a gente poder trazer essa coisa mais, essa energia mais bruxal. Para você ver que o canal tem muito mais do que só previsão. Claro, as previsões sempre vão continuar, mas tem também que trazer essa parte que é a minha veia, a minha raiz ali de bruxaria. Essa parte de magia mesmo que eu gosto de compartilhar com vocês. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva se ainda não for inscrito. Ajude o nosso canal, sendo membro, apoiando o nosso crescimento. Ative as notificações. Na descrição do vídeo você encontrará magias no Grimório de Afrodite. Curso de Reiki Uzi nível 1, nível 2 para melhorar a tua energia. Som da prosperidade, som de abundia para melhorar a sua vida financeira. E produtos de mesa posta, sofisticá-la para embelezar a sua casa. Um forte abraço para você, que os elementais nos abençoem sempre. Prosperidade sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho